Boa tarde rapaziada, tudo bem com vocês? JH do Pássaro de Fibra Hoje a gente vai ser até a falar da muda, dos piores momentos Coisas que muito passarinheiro já conhece por aí Mas que a gente tem que estar lembrando para a rapaziada que é importante A muda dentro da gaiola, marca bem A muda dentro da gaiola, ela pode ir até 8 semanas A muda dentro da gaiola é até 8 semanas Ela pode chegar até 8 semanas Ela pode até passar de 8 semanas Eu já vi alguém falar para mim JH a muda do meu passarinho já está 6 meses E você imagina bem que na gaiola, dentro do ambiente doméstico Dentro do ambiente doméstico O seu trinca-ferro, ele vai fazer a muda durante 8 semanas Olha, isso pessoal, não é só científico Isso é comprovado por pessoas que tiveram seu plantel dentro desse período e não erra Quer dizer que é um plantel que tem o seu relógio corretíssimo 8 semanas E eu já vi amigos aqui falar para mim JH, meu passarinho está 6 meses Na natureza, na natureza, solto, livre Um trinca-ferro faz muda 4 meses Livre Ele pode chegar a 4 meses fazendo muda Tem uma coisa muito interessante nesse vídeo Que eu vejo, eu sei que muitas pessoas falam assim Eu gosto de fazer a muda do meu trinca-ferro igual na natureza Ah, tudo bem, então você vai esperar 4 meses Passarinheiro não aguenta esperar nem um passarinho abrir o canto Eu duvido muito que alguém coloque um trinca-ferro dentro de um voador Para fazer muda igual na natureza Muitos nem sabem disso A muda tem seu período registrado desde o primeiro dia onde caem as penas até o último dia É catalogado e examinado todo esse processo de 8 semanas Nesse período o pássaro fica muito sensível E ele precisa muito da ajuda de nós, criadores De nós, proprietários Para poder estar auxiliando esse pássaro O período de muda é um período muito, assim, chato Mas não é enfermidade É um período natural da vida do pássaro Ele passa por isso Não é uma doença, tá, pessoal? E pode ser levado até 8 semanas Na natureza, sem estar no ambiente doméstico Prestem bem atenção no que eu estou falando aqui, criadores Pássaros que não estão no ambiente doméstico Então quer dizer que você pode colocar seu trinca-ferro até dentro de uma caixa d'água Ele nunca vai conseguir fazer uma muda Igual faria na natureza Porque lá faria um período de 4 meses livre Lá o pássaro faz muito devagar Agora você imagina bem um trinca-ferro esperando 4 meses Um trinca-ferro fazer muda Tem gente aqui que vai dizer Eu espero, não espera nada Bota outro dentro de casa e bota para cantar na cabeça daquele que está fazendo muda Quando chega esse período de muda O passarinho também para de cair penas Quando vai saindo da muda E saindo da muda Quando ele está quase restabelecido da muda Ele não cai penas Não cai Ele dá uma parada E ele não cai penas Nesse período que ele está saindo da muda Ele não cai mais pena Aí muitos amigos criadores Eles pegam o passarinho Por ouvir ele cantar Bitolar Porque nesse período o passarinho já está cantando bem Sempre pessoal A muda vai durar 8 semanas em gaiola Presta bem atenção Isso não sou eu só que falo Mas os estudiosos Eles dizem Que na gaiola Dentro do ambiente doméstico Um trinca-ferro tem por ordem Fazer uma muda De 8 semanas Tá bom pessoal? Presta bem atenção Porque eu estou repetindo isso aqui dentro desse vídeo Para dizer a vocês Que tem qualquer coisa errada Aí Como que eu conheço Que o meu pássaro está na muda? Como que eu sei Que o meu pássaro Tem alguma coisa normal acontecendo com ele? Primeiro As penas Não ficam alinhadas Você vai ver que tem penas Que não ficam alinhadas Fica tudo torta Desuniforme O passarinho não fica com aquela plumagem correta Pena quebrada Pena soltando Pena faltando Passarinho todo Chamiscado Faltando pena Pescoço pelado Rabo quebrando Isso tudo Demarca que o seu trinca-ferro Ele está Num período de muda E a muda Ela pode acontecer Silenciosamente É a mesma coisa Que você pegar um trinca-ferro Botar ele dentro de um voador E começar a mudar Silenciosamente Só que no voador Ele vai sofrer um pouco mais Porque se ele começar a mudar Essa muda tem que ter fim Então Não adianta Você só colocar um trinca-ferro Dentro do voador E ficar esperando Que de repente Ele comece a cantar E que de repente Ele fique bonito E que de repente As penas Fiquem no lugar Porque não é Tem um período de início Que você tem que marcar O dia que começou a cair As primeiras penas E tem Os últimos dias Que o passarinho Não cai pena Agora Você tem que olhar Para o seu trinca-ferro E ver Que o seu trinca-ferro Não está bem Falta essa qualidade No passarinho De perceber Que o trinca-ferro Ele não tem Aquele uniforme Aquele uniforme Completo Aquele uniforme Perfeito Sabe quando você olha Para um trinca-ferro Que ele está desalinhado Ele está com as penas Fora do lugar Ele está com o pescoço Pelado A cabeça careca Faltando pena no peito Nas costas Isso é o período de muda E nesse período de muda Quando ele está acabando Que o passarinho Tira ele da gaiola E joga dentro do voador Ou tira ele da gaiola E bota dentro do voador E deixa ele dentro do voador E depois passa para a gaiola E vai levar para a rua Para cantar É aí que acontece o repasse O que é que o repasse? Repasse, pessoal É repassar em cima Do que foi feito Para consertar algo Alguém falar com você Repassa lá Para poder ver Se está tudo certo Então Acontece isso Uma confirmação Da saída da muda Desse trinca-ferro Então fique esperto, cara Fique esperto Porque um trinca-ferro Dentro do ambiente doméstico Engaiolado Faz uma muda De oito semanas E sabe qual é A pior parte da muda? A pior parte da muda É quando a gente se ilude A gente acha Que o passarinho Saiu da muda Coloca ele dentro Do voador E dois dias depois Você encontra um montão De penas Dentro do voador O que será Que você fez de errado? Eu acho que você Mexeu no que estava quieto Eu acho que você Mexeu no que estava Em evolução Eu acredito que você Estava mexendo Num processo Que não era para você Ter mexido Então Os passarinheiros De todo o Brasil Têm que entender o seguinte Na gaiola Oito semanas Dentro do ambiente doméstico Na natureza O trinca-ferro Ele faz muda Em quatro meses Aí você pesa Na balança J.H. do Pássaro de Fibras Orígues O futuro chegou Paciência é tua Tchau Tchau Tchau